A TV Diário transmite ao vivo a Missa de São Francisco. Vamos rezar juntos com Frei João Hamilton, unir as nossas preces e fortalecer o projeto Brasil Canta e Reza, direto da Basílica de Canindé. Missa de São Francisco das Chagas, dia 4 de janeiro, às 6 da manhã. Oferecimento Antena e Century. O Brasil se liga aqui.